E temos a repórter Bia Manfredini, ela está na Helio Smith, que é aquela rodovia do aeroporto de Guarulhos. É isso Bia, muito obrigado pela sua participação, pode falar, conta pra gente. É isso Emílio, boa tarde pra você, pra todo mundo que nos assiste, que nos ouve. Nós falamos aqui da rodovia Helio Smith, sentido Aeroporto Internacional de São Paulo, aqui em Guarulhos. O protesto, a manifestação contra o presidente eleito, Lula, por aqui é um pouco diferente. Não são caminhões, nós temos pedestres aqui manifestando. Neste momento eles não estão mais na pista aqui da rodovia, e sim no acostamento. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, nós temos cerca de 50 pessoas aqui nesse trecho, neste momento. Como estão no acostamento, o trânsito agora flui com uma certa facilidade ali em direção ao aeroporto, mas quando a gente vê a alça de acesso aqui da Helio Smith, que dá na Avenida Monteiro Lobato, aí essa alça de acesso está bastante congestionada. Isso aconteceu agora mesmo, o trânsito todo parado nessa alça de acesso. Eu conversei aqui com a Polícia Rodoviária Federal, e eles me disseram que a Guarda Civil Metropolitana aqui de Guarulhos, que está ajudando nas operações, acabou de subir para verificar se temos um outro protesto lá em cima, ou se isso é realmente o trânsito. Mas então, para o caminho do aeroporto, agora o trânsito flui bem, também no sentido São Paulo, do outro lado aqui da Helio Smith. Mas é bom a gente comentar, Emílio, que essa manifestação que acontece nesse trecho, ela já passou por várias fases. Ela começou na noite de ontem, então já dura aí mais de 15 horas, e no início eram 300 pessoas ocupando todas as faixas aqui da pista sentido aeroporto. Isso causou ali um transtorno no aeroporto de Guarulhos, que até agora já cancelou 25 voos. E aí o que aconteceu? A Polícia Rodoviária Federal começou a dialogar, a tentar conversar com esses manifestantes. No fim da madrugada, início da manhã, os policiais conseguiram negociar a liberação de uma faixa, então quando eu cheguei aqui ainda de madrugada, uma faixa estava sendo liberada para os carros conseguirem passar. E depois, a Polícia Rodoviária Federal, com a Guarda Civil Metropolitana de Guarulhos, eles usaram gás lacrimogênio, gás de pimenta aqui, para tirar as pessoas dessa pista, dessa faixa, para os veículos poderem passar. Isso causou um certo transtorno, houve discussão entre os policiais e os manifestantes, e aí os manifestantes começaram a andar aqui pela região. Em um certo momento, tentaram fechar no sentido, na Helio Smith, no sentido São Paulo, tentaram fechar o acesso à Dutra, mas acabaram não conseguindo. E eles se desencontraram aqui durante um tempo, e a Polícia Militar de São Paulo, que vem aqui agora também fazer o policiamento, prendeu uma pessoa por desacato. Aí depois dessa pequena confusão, os manifestantes então se alinharam aqui no acostamento, e já estão há algumas horas desta forma. Eles vestem verde e amarelo, bandeiras do Brasil, e gritam palavras de ordem a favor do atual presidente Jair Bolsonaro e contra o presidente eleito Lula. Emílio. Muito obrigado. Essa foi a Bia Manfredini, ela está acompanhando essa rodovia Helio Smith, para quem está acompanhando o Pânico em todo o Brasil, é uma rodovia que liga o aeroporto de Guarulhos, a Dutra, e ela tem também, é uma ligação entre a Dutra, as rodovias, né, a Dutra e a Ayrton Senna, e é o caminho para o aeroporto. Então, se você, porventura, estiver em São Paulo e vai para o aeroporto, saia mais cedo, porque o trânsito deve estar bem complicado nessa região. E confira o seu voo, porque mais de 25 voos foram cancelados. Muito bem.